Um culto maravilhoso, onde na hora dos santos testemunhos, uma irmã com uma criança pequena no colo, bem na frente, balançava aquela criança e a outra irmã testemunhava. E no santo testemunho ela dizia que, às três horas da manhã, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia um anjo para a terra. Quando chega esse anjo na casa do provado, se tiver fé, ele faz a obra. Se não tiver fé, ele deixa a fé e vai para a outra casa. A menina guardou aquilo e os tempos se passaram. E um determinado dia sua mãe foi acometida de uma enfermidade grave. fase terminal, internada dentro de um hospital, onde na ala dela só tinha pessoas com os mesmos problemas que ela. determinado dia o seu papai foi visitá-la, a sua mamãe, e quando chegou na ala em que ela estava internada, o médico que tomava conta daquela ala, viu o nosso irmão entrando. Fez menção com ele, com a mão, para que ele andasse um pouco mais depressa. e ele já veio pensando, ó Deus, todo dia sai um funeral daqui. Será que tu levou a minha esposa? Naquela preocupação, ele se aproximou daquele médico, e o médico disse para ele, você é diferente, a tua esposa é diferente, o povo que vem visitar ela é diferente. Nós aqui ministramos o medicamento à base de droga muito forte, porque a dor na fase terminal é forte. Mas a tua esposa, ela não toma esse medicamento. Ela diz que quando o Deus dela vier buscá-la, ela quer estar sã. Mas quando a dor aperta, ela tem atrás do travesseiro um pano de renda todo dobradinho, e ela põe esse pano na cabeça, começa a ler a Bíblia, e uma lágrima começa a descer do seu rosto. Uma linguagem toma a sua boca, e nós não entendemos até agora que linguagem que é essa. o importante é que quando a linguagem para, todas aqui começam a dormir. Ela dobra novamente aquele pano, coloca atrás do travesseiro, e volta a dormir. Então nós tomamos a liberdade de dar alta para ela, ela está de alta, você vai levá-la para casa, ela vai ter muito mais liberdade no meio dos seus, liberdade para visitar, vai ser muito mais útil ela lá na nossa casa do que aqui. E, quando ela falecer, traga-nos a notícia, e nós faremos o atestado de óbito. Vocês já imaginaram quantas palavras proferidas pelo Espírito da vida, saídas de uma tribuna, de uma oração, onde é que se não dizia que era para a morte, era para a honra e glória, estava caindo no chão. Mas ali, aquele homem foi até a sua esposa, e disse para ela o que o médico havia falado, ele entendeu, andando bem devagarinho, naquele corredor do hospital, quando chegou perto do seu carro, ele disse, eu sou teu esposo, sou teu amigo, sou teu companheiro, sou teu irmão na fé, tudo que você pedir para mim, eu vou fazer. E assim foi, ela foi para casa, foi piorando, piorando, a menina lembrou que às três da manhã, Deus manda um anjo para a terra. Chamou a tia, e pediu para a tia colocar o relógio para despertar às três da manhã. A tia perguntou, por que às três da manhã? Então ela disse, porque, às três da manhã, o papai do céu manda um anjo para a terra. e quando esse anjo chegar na terra, eu quero ter uma conversa com ele. E assim foi, às três da manhã, aquela menina, aquele catar, talzinho de gente, desceu as escadas com o véu na mão, foi até o quarto onde estava a sua mamãe. e quando chegou no quarto, a porta estava entreaberta e a menina foi entrando. A sua mamãe disse, por que que você está acordada nessa hora, filha? E ela disse, mamãe, são três horas da manhã e o papai do céu já enviou o anjo para a terra. você só dá glória com o véu na tua cabeça e deixa que eu vou ter uma conversa séria com esse anjo. Dobrou o joelho do lado da cabeceira da mãe. A mãe, vendo a fé que estava dentro daquela criança, começou a dizer para o céu, Deus, eu estou preparada, mas a minha filha não está preparada. E quando a menina começou a alçar a voz ao alto, ela começou a conversar com Deus na intimidade de menina. Papai do céu não leva a minha mãe, deixa ela comigo, eu sou a alegria dela, ela é a minha alegria, se ela está contente, eu estou contente, se ela está triste, eu também estou triste, se ela está lavando, passando e cozinhando, eu já sou quase mocinha, preciso aprender essas coisas. No frio, você sabe que eu viro de um lado e do outro da cama, ela que preocupada comigo vai até o meu quarto, ela abre a Bíblia se eu não dormir, ela fala de Sansão, ela fala de Elias, ela fala de Davi, ela fala de Eliseu, quando os meus olhinhos estão fechando, eu sinto o calor dos seus lábios se aproximando do meu rosto, ela me dá um beijo no meu rosto e sussurra no meu ouvido, dorme em paz, meu anjo. Domingo de manhã, ela me apronta que nem uma boneca e diz para mim, com toda a força da tua alma, recita para o teu Deus, se você levar a minha mãe, quem vai cuidar de mim, quem vai lavar, quem vai passar, quem vai cozinhar, quem vai ser a minha companheira. E quando ela estava falando dessa forma, ela começou a escutar uns passos que veio se aproximando, então ela perguntou, quem é? Uma voz meiga, suave, disse, sou eu, para de chorar. eu quem, o anjo, está todo mundo chorando lá em cima, papai do céu, o anjo, a cansa, o querubinho, os 24 ancientes. e quando deu 3 da manhã, Deus me chamou, apontou até, falou, está vindo daquela casa, está vindo daquela menina, liberta logo aquela mãe que eu não estou aguentando o choro daquela menina. Naquela virtude, naquele poder, a mãe começou a chorar, a linguagem começou a manifestar, e a menina dizia, você está levando a minha mãe? Ela dizia, não, não, estou deixando a sua mãe com saúde, estou dando saúde para ela. E quando o anjo já fez menção de sair, ela disse, posso te pedir só mais um favor? Ele disse, pode, o que você quer? Ela apontou um órgão, está vendo aquele órgão? Você me ensina a tocar órgão? E ele disse, então está, encosta no órgão, liga o órgão, abre o inário, começou a abrir o inário, e de repente ela disse, que hino é esse? E ele disse, esse hino quando é cantado na terra, quando é cantado no céu, é dia do papai do céu fazer obra na terra. Ela, mas que hino que é esse? encosta os seus dedinhos no teclado, eu canto ele para você, quando estiver cantando, vai cair um metro do bônodon da música, e você vai estar tocando. E ele começou a cantar para ela, santo, 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 Deus onipotente. E quando começou a cantar, a glória desceu, a virtude desceu, e a menina começou a tocar o hino. Que a virtude do céu desça agora, para quem está ouvindo esse testemunho, invada a tua alma, a tua alegria, e você possa dizer, o céu me visitou, eu acredito que o céu me visitou. Deus te abençoe a todos, guarda, protege. Amém. Que a virtude desse hino te toma aí, te envolva, e acredita. Às três da manhã, o céu muda de cor, os cachorros param de latir, a virtude invade a terra, quem está orando com fé, o milagre acontece. Acredita, irmão, acredita, irmã. Deus, na sua infinita bondade, na sua infinita misericórdia, entrará na sua causa difícil, e resolverá todo, 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 o seu problema.